Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos aqui no bairro Celebration, começando esse vídeo Como a gente falou para vocês no último vídeo, aqui é o bairro do Silvio Santos, onde ele morava A família mora aqui ainda, e sempre foi um sonho meu e da Aline, dá um oi para a galera aí Bom dia gente, tudo bem? Um pouquinho de sono, mas é isso aí, estou acordando aos poucos aqui E aí pessoal, a gente morando perto, a gente vai mostrar o caminho que a gente está fazendo Então você saiu da 192, você está na 192 aqui, que é uma avenida bem conhecida A avenida do Old Town, então você saiu em torno do Celebration, primeira direita, a gente vai mostrar o caminho para vocês, e a gente sempre teve esse sonho, agora morando aqui de encontrar ele, não é Marcia? Mas, infelizmente, a gente não teve essa alegria, né? Porque é uma pessoa sem comentários, e aí a gente vai mostrar, a gente vai ir na casadeira e a gente esperou, a gente não quis ir nos dias, né amor? Para, sei lá, respeitar, não que é um desrespeito, mas a gente decidiu esperar um pouco, e aí, a gente falou, vamos ir hoje e tal, hoje é 24 de agosto, sabadão, a gente vai dar um pulo lá, vamos mostrar para vocês Celebration é um bairro bem bonito, né mano? Sim, para passear, tem uns cafezinhos, aqui parece tipo uma... Alfa Vilha É, parece tipo uma Alfa Vilha Chega um ponto, galera, Celebration Boulevard, você vai virar aqui à direita, então você seguiu reto, aí você vai passar nessa avenida top aqui, avenida Celebration Boulevard, pelo que tá dando aqui no Waze, né? E olha isso aqui, tem um campo de golfe, ó. É um bairro, inclusive, que tem bastante celebridade, né amor? Sim. Pessoal jogando golfe, olha essa avenida Olha que bonita. Grande, mano. Vê só, pessoal jogando golfe aqui, ó. As casas aqui, ó, parece casa de cinema, né? Olha lá. É, não vai pegar a câmera. Não vai pegar que tá longe, né? É um clube, um clube house, clube de golfe, não é casa. Aí, pessoal, passamos na frente desse, desse mãozinho. Vamos virar à direita, na Western Side Drive. Aqui, ó. Master Side Drive. Se você, dependendo do local que você tiver, o Waze vai jogar por outros caminhos, né? Mas a gente veio pela entrada, ela é a mais, a mais famosa, o pessoal mais conhece. Você vai virar aqui, olha as casinhas aqui, já começam a mostrar mais o bairro, tá vendo, ó. Celebration Boulevard. O estilo do bairro aqui é bem bonitinho, né amor? Uhum. Aqui são prédinhos. São prédios, casas. Olha lá o pessoal andando, bem claro. Difícil ver o pessoal na rua, mas, de vez em quando, né? Olha como é bonito. Olha o pessoal fazendo caminhada. Aí, pessoal, estamos chegando na casa dele. Tá nervosa, irmã? Não. Não? Não. É triste. Tô sentindo tristeza mesmo. É? Uhum. Eu tô... Tá um mix. Não tô animada, não. É, acho triste. Vamos ver aqui, mas eu quero ver ele. Porque se ele tá vivo, a minha esperança era vir aqui e ver ele sentadinho ali, tipo... É. E eu nem sei se eu abordaria ele, não, porque você sabe o jeito que eu sou, mas... Tá, chegamos, pessoal. Ó. É, é alívio. É, essa casa aqui, ó. Tão luxuosa, tipo, né? É. Você vê como ele... Pela pessoa que é, pelo que ele tinha, que ele tinha, né? Que a família tem, ele poderia ter, sei lá, umas quatro casas dessas, do tamanho, né? É, maior. Mas você vê que ele é uma pessoa simples, né? Uma casa simples. É, o que ele queria mesmo, acho que era viver bem. É. E foi muito... E aqui eu acho que... Eu acho, não. Celebration é um bairro que... Acho que todo mundo gostaria de morar, entendeu? E é uma pena, porque a gente sonhava muito, principalmente ali, né, mãe? É, eu sempre quis. Fala um pouco pra galera aí que você gostava. Ai, eu gostava dele. É triste, né? É triste, né? Mas tá bom. Ele viveu muito bem. Sim, hein? Uma pessoa... Uma pessoa inspiração pra todo mundo. Todos os brasileiros. É. Não sei o meu chorando, não. É assim, galera. Todo mundo tem um sonho. Eu também tinha. Mas ali, desde a primeira vez que a gente veio, né? Falava de encontrar ele, falava de encontrar ele. Aqui tem um pub que a gente passou na entrada. E já teve vários brasileiros que encontraram ele, a esposa, né? Mas não deu tempo da gente encontrar. Mas a gente fica feliz pela oportunidade que Deus deu, né? De morar perto da casa dele. É. Pra onde ele morava. Não tem o que falar. Uma pessoa... É, ele viveu muito bem, graças a Deus. Foi 93 anos. Eu acho que de... A gente não era íntimo, não é família, nada. Mas eu acho que todos os brasileiros se sentem um pouquinho família do Silvio Santos. Porque muitos de nós é... Alguns já foram pra assistir. Fez parte da casa de muitos brasileiros. Ele entrava dentro do nosso lar, né? E uma curiosidade, galera. Vocês estão vendo que tem cerca ali, ó? Tá vendo? Tem uma cerca e tá escrito em português ali, né? Um aviso pro pessoal não entrar. O que aconteceu? Antes não tinha cerca. Tem em português. Não tinha cerca. E o pessoal entrava, batia na porta, né? E aí ele pediu uma autorização para o Celebration, né? Que é a cidade, um condado. Pra pôr a cerca. Porque são poucas as casas que tem que pedir autorização. Ele explicou, né? Que era uma celebridade. E aí o pessoal autorizou. E ele colocou a placa. Inclusive a placa em português também. É porque é só nós, né? Os do It. Não, teve muito. Brasileiro. É, não, tô dizendo americano. Não, eles são... O pessoal não conhece muito. É. Não, até conhece, eu acho. Mas não tem essa cultura. Igual nós. Ah, vem aqui. Deixa eu te dar um abraço. A gente é mais caloroso. Tomar café. E aí, pessoal, é isso. Vamos descer ali pra almoçar pra vocês rapidinho. E aí, o bairro, não é porque é de manhã agora, não. Mas aqui é bem calmo. Bem difícil de você ver. Nos redores tem bastante lago, né, mãe? Sim. Bastante pista de caminhada. E aqui o pessoal ainda tem... O pessoal deixa umas flores e tal, né? Ali pra eles. Vamos chegar só na calçada ali pra mostrar pra vocês. Mas é aqui. Acho que aqui, viveu um dos maiores... Exemplos, né? Do Brasil, não é, mãe? Uhum. Então... Que homem, né? É. Um exemplo. Ali o pessoal deixou flores ali. O pessoal deixou flores. Aí colocaram pra dentro. Foi muito proibido a entrada. E a intenção, a esperança, não era encontrar ele aqui um dia. E uma curiosidade que ele comprou uma casa pra cada filha nesta rua. Então, quem sabe a gente encontra, né? As filhas, a esposa... É, eu acredito que não, porque o luto deles é sete dias, né? Não, eu digo mais pra frente, né? Ah, sim, sim, não é? Quem sabe a gente encontra, né, eles. Que também é uma família, acredito que, né, herdou o pai. Uhum. E é isso, pessoal. Casa dá um sentimento de alegria por estar aqui, mas é meio... Triste, porque a gente não achou que seria nesse momento. E ali na outra, aquela outra casa na esquina ali também, parece que é o... Acho que é o Jorge Benjor que mora. Tem bastante celebridade que tem casa aqui, né? Então... Uhum. Anda pela rua, né? Anda pela rua? Eu vou andar pra ver o panorama da casa, né? As flores. E aí, irmã, fala. O que você tá sentindo aí na casa do Silvio? Eu não queria parecer, não. É triste. É triste, mas é uma alegria imensa, porque o que ele realizou é pra poucas pessoas, né? Sim. Ele sempre acreditou nele. E ele é minha inspiração, principalmente pra aprender a falar inglês. É verdade. Quantos anos ele aprendeu inglês, irmã? Você sempre faz, né? Então, se não me engano, na palestra dele, foi com 57 anos que ele começou. E aí, pessoal, essa é a casa do Silvio Santos. Então, é um videozinho rápido que a gente falou pra vocês, né? Que a gente viria conhecer. Vou mostrar pra vocês também. Muita gente tem curiosidade. A gente esperou aí os dias pra... Sei lá. Pra nós, é uma forma de esperar um respeito e tal. Muita gente perguntou, mandou mensagem lá no Instagram. Falou, nossa, Igor, é a casa do Silvio Santos. Você sabe onde que é? Você mora perto e tal. Porque gera, né, irmã? Uma curiosidade. Acho que deu 18, 20 minutos. Nem isso. Então, aí a gente falou, vamos mostrar pro pessoal lá. Porque... E fica uma forma de homenagem também, né? Pra gente lembrar futuramente que a gente morou perto da casa dele, né? E agradecer. E agradecer a ele, né? A família, né? Por todo o ensinamento. Mesmo uma pessoa longe, mas fazia parte da nossa família. Tipo, dos nossos domingos. Nós, quando era criança... Reunia a família, né? Eu queria ir no... Vai dar namoro? É, vai dar namoro. E tinha aquela música por ela... É, quem não conhece? Fala a verdade. E aí, pessoal, fica aquele... Aqui, ó. A casa não é tão grande. Existem casas maiores aqui na Flórida, né? Ele tava interessado, acho que, em viver bem. Qualidade de vida mesmo. Sim. E ele conquistou. Eu acho que... Mesmo uma família em tristeza de poder olhar tudo que ele realizou. E todas as portas que ele abriu pras novas gerações agora. Eu acho que isso é fantástico, né? E isso ensina muita gente a não desistir também. Sim. Eu acho que o mais... Usando aquela frase clichê, né? Que ele falava. No mundo não se leva a nada, né? É. Então, você vê, pessoal. Pessoal, a gente pode ter tudo quanto é riqueza, né? Dessa terra aqui, mas... No fim, né? A cerimônia dele, como judeu, né? O judeu, ele não... Quando ele vai ser sepultado, No Brasil, né? Por causa da vigilância sanitária, tudo se coloca no caixão, tudo. Mas lá pra Jerusalém, lá em Israel, alguns nem caixote. Sim. Né? Porque não leva nada mesmo. Então, eles são vestidos em vestes de linho... Não é roupa especial, não pode ser... Dentadura, se tiver qualquer coisa, não leva, sabe? E eu acho bonito até... Eu vi um vídeo do... Da onde que Salomão, se eu não me engano, dizem, né? Que foi enterrado. Tem umas pedras em cima dali do sepulcro dele. Porque o judeu tem o hábito de levar pedra. Sim. Porque a pedra, ela é forte e eterna, assim como a alma. Sim. E flores, tipo, morrem... Eu acho isso muito bonito, né? No judaísmo, né? Porque a flor morre e a pedra não. A pedra não, a pedra é forte como a alma. É isso, pessoal. Então, fica aqui, ó. Mais um panorama. Essa é a casa dele. Tá? Então, assim... Ainda tem flores aí. O pessoal fazendo homenagem. E... Sentimento um pouco triste, assim. O bairro já é muito silencioso. A Flórida, né? De manhã, assim, alguns bairros são bem silenciosos. E, sei lá... Não dá pra explicar, mas... É... É bom, né, irmão? Ao mesmo tempo. E... Foi bom vir aqui. Foi bom vir aqui, mostrar pra vocês que tem curiosidade. Quando vocês vêm pra Flórida, né? Não é difícil... É um ponto... Não só pra vir... Turístico, né? Assim, na frente da casa dele, né? Que aqui é acessível. No Brasil a gente não consegue adentrar porque é condomínio e tudo. Mas é pelo bairro, pela... Sim. É. Acho legal. A gente vai dar uma volta aqui de carro e tentar mostrar mais um pouquinho do bairro pra vocês. E... Celebration, pessoal. Não tem erro. Pertinho da 192. É um ponto turístico. Sempre foi aí. Né? Mas... Claro que dentro dos limites. E fica aí o nosso queridão aí, ó. Silvio Santos, né? A casa dele, da família. E eu vou mostrar um pouquinho do bairro pra vocês, galera. Nós paramos aqui agora no... No Downtown Celebration. No Downtown Celebration. E olha que lugar lindo. Nossa. Aqui tem um crocodile aqui. Lugar lindo, né, amor? Tem mais. Tem mais. Esse bairro aqui. Maravilhoso. Muito bonito. Tudo é bonito aqui. Tudo é bonito. Tô pescando ali. E aqui acho que é onde tem a feirinha, né, amor? Será que é aberto? É. Vai entrar? É. Já pesquisei. É por aqui. Nossa, é lá do outro lado uma ponte lá. O pessoal atravessando. Vamos mais ali na frente pra mostrar pro pessoal um pouquinho? Vamos. Aqui logo de esquina tem um restaurante também. Dá pra vir cedo, ó. Tomar café. Só que nós já tomamos em casa, né, amor? Sim. Dois ovão. Tomar café em casa fica mais barato o passeio. É. A gente quer que um dia chegue a nossa vez de sair assim cedo. sentar ali, tomar café, mostrar pra vocês, mostrar o preço. Mas agora a gente toma café em casa. É. Traz água de casa e sai pra andar pra conhecer. Sim. Só não vai quem não quer, né, amor? É. Porque a gente só gastou pra tá aqui agora, nesse momento, o combustível. Sim. Né? E aqui, ali parece um parque, não? Tá vendo o pessoal lá no fundo também? Ah, lá. Tão jogando bola lá. Olha lá. Pessoal tirando bola. Tão jogando bola lá. É. Que linda. Aqui é bonito, parece um centro antigo, né? Uhum. Olha lá. Tem uma fontezinha. Lindo. Ali na frente tem uma fonte, né, amor? Tem. Tem. Isso é legal porque... É uma opção de passeio. Tirar um dia pra fazer. Uma tarde, né, amor? A casa do Silvio, o bairro. Dá pra você dar uma caminhada aqui, né? O dia que não tiver parque. Eu acho legal. Isso também é uma dica pra quem tá morando aqui agora, né, amor? Que, às vezes, quando você tá aqui, morando aqui, você acaba gastando em dólar. Então, às vezes, a gente fica muito limitado, fica mais dentro de casa, mas aí... Pra dar uma voltinha. Ó. O que é isso aqui? Bonito. É um cinema. Gente, que lindo. Nossa. Ó o carro aí do Tesla, ó. Ó o Tesla. Cibernet. Quer comprar aqui, amor? Ah, acho que não. Não gostei. Olha lá, que lindo, amor. É um cinema... Parece do parque. De parque de diversão. Atravessamos a rua aqui, do laguinho. Tem uma rua aqui, ó. Vários restaurantes. Parece um bairro antigo, né, amor? Não parece? Mas bem atualizado. É. Quando você vê com a pintura, todo mundo tem feito. Olha os cafés, gente. É. Parece que você tá naqueles filmes dos anos 80, né? Não, é porque a gente é criado com filme americano, então realmente você tem... Sim, é mesmo. Porque filme brasileiro, a gente não tem muito. Sim, é. Olha aí, pessoal, é muito legal. Tem umas lojinhas aqui também, hein? Colocar downtown, loja de sabonete. É legal pra você tirar um amanhã, uma tarde, vim tomar um café, passear. Fazer um turismo legal, tá vendo? Em dia a gente promete. Sim, verdade. A gente vai experimentar um desses restaurantes aí, né? Pra vocês, pra ver se a gente consegue, né? É. Olha que legal, é todo ajeitadinho. Olha que legal essa cafeteria. Ficou legal, vou pintar depois. É legal, né? Esse tipo de turismo, né? Tipo assim, você passear, conhecer o dia a dia deles. Eu e o Igor, a gente gosta de turismo a pé. Vivenciar também, né? Vivenciar no pé e andar. Porque o nosso desejo, quando a gente veio pra cá, eu e o Igor também a primeira vez, é o quê? Ver o que é mais ou menos uma vida de um local. É, você viu? E inclusive, o pessoal fala muito, né? Que tem muito spano, muito latino, né? Muito turista aqui. Nessa região a gente percebeu muito americano, né, mano? Sim. Muito americano mesmo. O pessoal tomando um sol. Ali é o Banco of America, tá vendo? Essa torrezinha aqui, tem uma pracinha. Ali é um post office deles, tá vendo? Olha só, pessoal, aqui é tudo cuidado. Isso que é legal. A jardinagem deles, a iluminação. Tudo é fio subterrâneo. Isso que é legal, você... É um tipo de turismo pra gente, né? Então, olha só que top. Parece aquelas cidadezinhas do interior, não parece, amor? Aí, aqui na ponte, o pessoal joga moeda. Joga moeda? Uhum. Ah, mesmo, pessoal. Lá, tem um monte de moedinha. Mas não tem nenhuma pra nós jogar. Ah, nós tem uma foto, né, na frente de um lago desse? Sim, é mesmo. Mas tem, dá pra nós recriar lá. Olha lá, o Banco of America, será que... Aí eu falo lá, se dá pra gente subir lá, mas acho que não dá não. Tá fechado o portão. Pessoal, aconselhamos muito, inclusive, a gente encontrou seguidores, né, pessoal? Uhum. Que veio falar pra gente que gostou de ficar dessa região mais afastada, né, mano? Sim. E a região é boa. A região é boa. O pessoal, às vezes, fica mais próximo lá de Orlando, do centrão, né, do... Na International Drive, principalmente. Mas, dessa vez, esse pessoal do Rio de Janeiro, inclusive, Abner, eu esqueci o nome da esposa, abraço pra vocês, que são do Rio, falou, cara, gostei demais dessa região, a gente sempre ficava no centro lá, mais próximo. Então, é uma dica pra vocês, ó. Olha só que bairro. Eu acho que você veio pra cá e realizando um sonho, toda a região é boa, né? Sim, com certeza. Só que, assim, lá pro lado de Orlando, que nem quando a gente filma aí no Instagram, tá tendo muita reforma, porque eles vão ampliar aí fora, né? Ampliar, porque no ano que vem tem o novo parque e tudo mais, né, amor? Então, às vezes, você pega muito trânsito, então, às vezes, você quer ir num simples Walmartão, você fica, tipo, lá de frente. E outra, se a pessoa veio uma, duas, três vezes, já mudando, né? Vai rodando, gente. A gente já reconhece outros lugares. Outro lugar que a gente ficou naquela vez que eu quero voltar lá é em... Miami? Fort Lauderdale. Ah, Fort Lauderdale, é verdade. Nossa, é incrível lá. Muito bem. É, a gente ficou pertinho da praia, né? Pertinho da praia e a gente quer voltar lá. Mas é isso, pessoal. Celebration pra vocês. Conhecemos a casa do Silvio aí. Fica essa homenagem, esse vídeo pra gente lembrar dessa pessoa, desse brasileiro extraordinário aí, que a gente tem muito orgulho de falar que é um brasileiro. Então, sem palavras pra eles, tá? Se você gosta desse conteúdo, pessoal, se for, né, do seu agrado, comenta, curte aí pra gente. Bastante gente que assiste a gente não é inscrito. Então é só apertar aí, se inscrever, dar dicas pra gente. Vai lá no Instagram. Vamos tentar responder todo mundo. Deus abençoe vocês. Não pare de sonhar, tá? Então, se você gosta do conteúdo dos Estados Unidos e quer um dia estar aqui, assim como a gente, você vai conseguir. Eu tenho certeza. E o que depender da gente pra te ajudar, a gente vai tentar fazer. Tá bom? E aí, irmã? Considerações aí do Celebration? É isso. É que nem a gente... Ah, o Celebration? Ah, é lindo, né? É. Muito bonito. E espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A gente foi um passeio aqui de sábado de manhã, né? Essa homenagem é pro Silvio. Eu nunca vou esquecer porque no mesmo dia que eu tava celebrando a vida do meu pai, tipo, mais um ano foi o dia do falecimento dele, dia 17 de agosto. É verdade. Então fica aí, né, as nossas condolências da família, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Sim. E é isso aí, galera. Se vocês curtiram o conteúdo, deixam like, se inscreve no canal, né? Apoie a gente nessa jornada aí. E eu tenho certeza que daqui a uns dias é vocês aqui. Sim, com certeza. Deus abençoe todos vocês. Tamo junto demais. Abraço.